Como ganhar dinheiro no YouTube? Muita gente acha que para você começar a ganhar dinheiro no YouTube você precisa ter um canal monetizado e muita gente desiste porque infelizmente para você conseguir começar a ganhar dinheiro com um canal monetizado existem algumas exigências como por exemplo você precisa ter mil inscritos e 4 mil horas assistidas no período de 12 meses então isso se torna um pouco mais difícil para as pessoas que estão iniciando mas hoje eu vou te mostrar duas estratégias que você não precisa ter mil inscritos se você quiser você não precisa inclusive ter inscritos nenhum e eu vou te mostrar como é que funciona para você começar a ganhar dinheiro no YouTube então fica atento e até o final desse vídeo que no final eu vou te dar um bônus extra para você entender como alavancar ainda mais rápido as suas vendas com o seu canal no YouTube eu me chamo Joacim Trajano e por aqui você tem muito conteúdo sobre marketing digital mercado de afiliados e negócios online então se inscreve no canal pois toda semana tem um conteúdo novo para te ajudar e quando você ativa as notificações você é o primeiro a receber sempre que tem um conteúdo novo agora vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar essas estratégias como é que elas funcionam para que você comece a ter ideias e implementar aí no seu negócio ou quem sabe começar o seu canal do absoluto zero vem comigo então basicamente como é que funciona a estratégia as pessoas naturalmente estão na internet pesquisando por todo tipo de solução não só solução mas também por produtos a primeira estratégia que eu vou te mostrar é você trabalhar atraindo pessoas para resolver pequenos problemas ou até mesmo ensinar alguma coisa às pessoas é como funciona aqui no meu canal por exemplo você chegou aqui querendo saber como ganhar dinheiro no YouTube então eu vou te mostrar aqui as estratégias para você ver como é que funciona mas basicamente é isso que eu estou fazendo com você nesse exato momento então pare para pensar o que foi que eu fiz aqui YouTube vou dar um exemplo aqui vamos supor que eu esteja procurando qual o melhor notebook pode ser um notebook pode ser um celular pode ser o que quer que seja fone de ouvido microfone o que quer que você queira pesquisar vai aparecer inclusive veja que aqui tem as principais pesquisas no YouTube que as pessoas estão pesquisando muito então inclusive ele já deu como sugestão aqui ó qual o melhor notebook para comprar para estudante, para trabalho, para comprar em 2023 e assim por diante então eu vou colocar essa primeira opção aqui e você vai ver que vão aparecer diversos vídeos mostrando fazendo uma comparação sobre qual é o melhor notebook então aqui existem pessoas mostrando tudo o que existe dentro do notebook mostrando todos os equipamentos como é que ele grava qual é a memória para que ele serve e assim por diante então essas pessoas aqui elas estão mostrando qual o melhor notebook mas poderia ser qual o melhor celular poderia ser qual o melhor microfone de lapela poderia ser um medicamento para dor poderia ser qualquer tipo de produto mas como é que eles fazem nessa estratégia? eles mostram os melhores para comparar para as pessoas que estão realmente querendo comprar para que elas tomem uma decisão e vejam qual é o melhor notebook para o que ela está querendo para o objetivo dela naquele momento se é para estudar se é para a faculdade se é para escrever se é para gravar ou editar vídeos se é para jogos online independente e essas pessoas que estão mostrando qual é o melhor notebook naturalmente elas fazem a recomendação dos notebooks se você se interessar você pode clicar no link e comprar um notebook toda vez que você compra a pessoa ganha uma comissão por isso então como é que funciona? inclusive eu separei um vídeo aqui que a pessoa nem aparece aqui por exemplo qual o melhor notebook barato para chamar de seu? melhores notebooks até 2 mil reais 2023 então o que é que acontece? aqui é um vídeo não vai sair o som aí para você porque eu realmente tirei o som para não conflitar com o som da gravação então aqui não aparece ninguém ela está mostrando aqui vários vídeos e ela está narrando por trás sobre o assunto que é o melhor notebook então aqui ela vai mostrar os 5 qual é a pessoa não sei quem é a pessoa ela vai mostrar os notebooks está falando sobre as especificações de cada notebook inclusive coloca aqui como você pode ver algumas informações sobre o notebook e absolutamente não aparece ninguém e aí qual é a estratégia? ela vai fazer uma chamada para ação informando que na descrição como você está vendo aqui tem o link para a pessoa comprar o notebook que ela escolher então quando alguém por exemplo clicar aqui em qualquer um desses links aqui vai para uma página de vendas só para você ter uma noção vai para uma página de vendas nesse caso aqui é o da Amazon a pessoa é uma associada uma afiliada da Amazon que está vendendo esse notebook aqui então se a pessoa clicou aqui adicionou o carrinho comprou efetuou o pagamento a pessoa que está divulgando ele vai ganhar uma comissão pela venda desse notebook então aqui a estratégia é bem simples ela não precisa ter uma quantidade absurda de inscritos aqui ela tem por quê? talvez faça muito tempo que ela já tenha esse canal mas você não precisa o que é que você precisa saber quais os temas os principais temas que as pessoas estão pesquisando relacionado ao nicho de atuação se você não sabe o que é nicho é a área de atuação com o que é que você vai trabalhar eletroeletrônico com moda com jogos online você vai trabalhar com emagrecimento com dores com queda de cabelo enfim você precisa descobrir e definir uma área de atuação para que você comece a escolher os melhores produtos para começar a aplicar esse tipo de estratégia lembrando que na descrição vão ter outros vídeos de complemento para que esse vídeo não fique muito grande para que você aprenda como escolher um bom produto para você atuar como escolher como definir o seu nicho e também vídeos que te mostram como você saber o que é que as pessoas estão pesquisando na internet para que você crie um vídeo totalmente direcionado para as pessoas que já estão pesquisando por determinados assuntos tem outro aqui que eu coloquei como exemplo eu fiz uma pesquisa aqui como eu emagrecer em uma semana e aqui eu encontrei essa pessoa que é doutora alguma coisa aqui doutora Sarina está dando algumas dicas para que você que quer saber como emagrecer consiga esse objetivo então ela está ensinando alguma coisa então o que acontece ela vai ensinar vai atrair a pessoa que quer emagrecer em uma semana e vai fazer uma chamada para ação e consequentemente tem links aqui como sempre links para o WhatsApp e link para a página de vendas dela tá? Sari Cursos então se eu clicar aqui eu vou para a loja de cursos dela e a pessoa pode comprar e veja que aqui eu falei de um produto físico e agora também tem um produto tem produtos digitais então funciona da mesma forma a estratégia você pode escolher aí trabalhar com produtos físicos ou produtos digitais tanto faz tá? então está aqui essa aqui seria a loja de cursos daquela pessoa que está ensinando a emagrecer em uma semana e a estratégia é a mesma tá? então a dica principal é saber o que as pessoas estão pesquisando então tem muita gente pesquisando como emagrecer em uma semana então ela criou um vídeo para ensinar ou dar dicas de como fazer isso e aqui ela faz uma chamada para a ação para que a pessoa compre um curso para que a pessoa entre em contato para falar com ela e aí entender mais sobre a dor da pessoa e recomendar ela a um bom produto tá? é a mesma coisa que eu faço aqui no meu canal por exemplo inclusive se você ainda não é inscrito no meu canal toda semana tem um conteúdo novo já se inscreve é totalmente gratuito não esquece de deixar aquele like para contribuir com o crescimento do canal não custa nada é totalmente gratuito tá bom? então aqui no meu canal também faço da mesma forma eu ensino pessoas vou clicar aqui em vídeos eu ensino pessoas como ganhar dinheiro em casa como fazer tráfego pago como anunciar no YouTube inclusive vai ser um ótimo vídeo para você assistir como criar anúncios no YouTube eu aqui trabalho com cursos online com mentoria eu ensino pessoas como criar o seu negócio dentro da sua própria casa para que você comece a ganhar dinheiro em casa inclusive primeiro link da descrição é uma mentoria passo a passo ao vivo e individual eu e você cara a cara onde eu vou te ensinar a criar o teu negócio online de forma simples e totalmente objetiva mesmo que você não tenha experiência a gente vai partir do zero até o nível avançado para que você entenda também como funcionam as principais estratégias de marketing digital isso é para você que realmente quer ter flexibilidade de horário quer ter mais tempo para a família é uma ótima forma de você começar a ganhar dinheiro trabalhando dentro da sua própria casa então é isso que eu também faço aqui eu educo a minha audiência ensino a elas como ganhar dinheiro em casa e através disso eu vendo cursos online a minha própria mentoria outra forma muito interessante é o chamado vídeo review que é especificamente falando sobre um produto determinado esses que eu te mostrei até agora ele fala sobre vários produtos ele te mostra várias opções para que a pessoa que quer escolher por exemplo um notebook ou que quer emagrecer tenha várias opções para que ela escolha qual a opção melhor só que tem gente que já se decidiu e quer um produto específico e aí você pode trabalhar com vídeo review que são vídeos que falam especificamente do produto em si então eu fiz uma pesquisa aqui por um produto por exemplo Leaf Detox Caps que é um produto para emagrecimento também estou na área de emagrecimento e aqui eu encontrei pessoas falando exclusivamente sobre o produto então o que acontece a pessoa cria um vídeo exclusivamente para falar sobre o produto então aqui está o nome do produto quem quer saber mais sobre o produto é porque já está muito interessado e aí a pessoa vai pesquisar exclusivamente pelo nome do produto independente de qual seja esse produto então nesse caso aqui é um encapsulado para emagrecer para ajudar as pessoas a emagrecerem então essa pessoa criou um vídeo explicando como funciona esse produto e aí ela vai dar algumas dicas de uso ela vai dizer todos os benefícios do produto como utilizar esse produto e assim por diante e também vai fazer uma chamada para a ação para quem quiser comprar o produto veja que está aqui o link se alguém clicar aqui vai diretamente para a página do produto se a pessoa entrar na página do produto e comprar por exemplo aqui quero comprar agora clico aqui compro o produto escolho o produto que eu quero eu compro aquela pessoa que está fazendo o vídeo vai ganhar uma comissão porque ela é afiliada desse produto é associada desse produto e não só com encapsulados mas eu trouxe também aqui um exemplo como a gente falou de notebook eu trouxe por exemplo isso aqui aqui é um notebook específico é um Samsung Galaxy Book Go então assim pode ser também com produtos eletroeletrônico pode ser o microfone o microfone da boia BYM1 muita gente pesquisa esse tipo de coisa na internet e aí o que essa pessoa está fazendo está explicando por dentro todo o produto nesse caso aqui a pessoa comprou o produto para demonstrar mas tem gente que não compra esse produto como eu mostrei para você o vídeo lá de a pessoa só colocando foto e vídeos que ela pega dentro da própria página de vendas do produto então você não precisa comprar o produto para você divulgar e fazer o vídeo review desse produto tá bom então nesse caso aqui a pessoa está realmente fazendo um vídeo que a gente chama de Onbox que é abrir um conteúdo na frente das pessoas para apresentar o produto e mostrar todas as especificações desse produto e aqui abaixo se a pessoa quiser comprar ela vai clicar aqui em um desses links aqui e vai comprar e aqui abaixo ela dá outras opções veja que é da Amazon muito link da Amazon aqui as pessoas são associadas da Amazon e aí ela apresenta o produto e chama a pessoa para conhecer o produto para vender o produto e você pode estar pensando mas a pessoa está aparecendo aí mas não precisa não tem vídeos aqui por exemplo esse aqui a pessoa tem um notebook e ela está demonstrando o notebook por dentro e nesse caso aqui ela não aparece então ela está apresentando o notebook e todas as especificações do produto nesse caso aqui ela também tem mas você não precisa ter o produto não precisa comprar o produto e depois que você criar um vídeo você pode utilizar uma estratégia muito legal que é você impulsionar o seu vídeo no YouTube como eu mostrei no início você vai criar anúncios para apresentar esse vídeo para mais pessoas e assim você consegue atingir um público altamente qualificado a um custo bem barato eu abri aqui a minha tela do Google AdSense para você ver quanto é que eu estou pagando em cada vídeo que eu estou divulgando por exemplo esse aqui eu estou pagando sete centavos o próximo sete centavos cinco centavos eu estou pagando aqui por visualização estou pagando oito centavos então assim vai variar muito entre cinco e quatorze centavos que você paga por visualização se o seu vídeo for bem estruturado tiver uma boa chamada para ação realmente solucionar o problema dessas pessoas você consegue chamar muita gente para comprar o seu produto para apresentar o seu produto e a partir daí a pessoa vai entrar numa página de vendas e vai escolher se ela quer ou não comprar aquele produto mas consequentemente as pessoas que já estão pesquisando elas já têm o interesse de comprar então veja o potencial que é atrair esse tipo de público porque elas geralmente estão pesquisando tanto para entender ou comparar quanto também para comprar o produto especificamente ir lá direto para comprar esse produto se você ainda tiver alguma dúvida sobre esse tema deixa nos comentários para mim será um prazer ter a tua dúvida pessoalmente e para você que quer flexibilidade de horário quer ter mais tempo para sua família e que quer trabalhar de onde você quiser eu tenho uma mentoria ao vivo e individual que vai te mostrar como criar um negócio dentro de casa um negócio online onde você pode trabalhar de onde você quiser basta você ter os equipamentos necessários um computador um celular e com acesso à internet para que você consiga gerir o seu negócio de onde você quiser o método é totalmente comprovado e passo a passo para realmente te ensinar tudo o que você precisa saber para começar a ganhar dinheiro trabalhando da sua casa então acessa o primeiro link da descrição que você vai entender como funciona toda a mentoria para mim é sempre um prazer trazer conteúdo para te ajudar não esquece de se inscrever é totalmente gratuito fica com Deus um forte abraço e até o próximo conteúdo